Olá, Trendlines. Estamos aqui com o nosso plano de trading para o dia 21 de julho de 2020 no mini índice. Antes de começar o estudo, gostaria de lembrar que o nosso plano não é indicativo de compra ou venda de qualquer ativo. É como fala, é um plano que nós da Trendline vamos trabalhar no dia de amanhã no mercado. E já começando na tela, o tempo gráfico de uma hora, canal de alta segue firme, suporte continua subindo. Então o suporte-chave hoje é 96 mil pontos. O primeiro detalhe a observar é o Cognos. Já podemos verificar que o Cognos apontou para cima. Então significa que temos um movimento vendedor aumentando no mercado, justamente o que ocorreu no final do pregão de hoje. Então o Cognos de uma hora começou a apontar para cima. A gente já verifica a possibilidade do mercado formar um topo. E coincidentemente, o mercado vai ficando fora do canal de alta. A gente verifica aqui o canal de alta. Suporte ok, o topo ok, o mercado faz uma exaustão, sai do mercado. Minha primeira ideia é que nós voltamos, voltaremos para dentro do canal amanhã. Então, inicialmente eu não opero o comprado. Vou verificar a abertura do mercado. E no indicativo de venda, se formar algum padrão vendedor, a possibilidade que eu entre vendendo com alvo por volta de 103 mil. Seria aproximadamente o meio do canal. Isso com viés do tempo gráfico de uma hora. Vamos verificar agora o tempo gráfico de 15 minutos. Tempo gráfico de 15 minutos. Eu vou aqui verificar o Cognos. Aqui fica mais forte ainda o nosso retorno. Mostrando que os vendedores estão querendo dominar o mercado. Tempo gráfico de 15 minutos já mostra esse movimento. Na tela, podemos ver que temos uma linha de alta. Eu vou abrir aqui esse movimento. E a gente pode puxar aqui. Poderíamos ver uma linha de alta. Que vai justamente coincidir com o fechamento de hoje. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque no tempo gráfico de 15 minutos, o primeiro alvo é aqui. 103.3. A partir daí, o mercado vai ter que definir. Isso de fato confirma uma força vendedora. E aí já projeta 102, 101.8. Ou se pelo contrário, ele aqui vai ficar um movimento comprador. Com o objetivo de novo topo. Então, é muito importante essa região de 103.2. Aqui, nós provavelmente vamos definir o próximo movimento do mercado. Daí, eu acredito que esta primeira operação vendedora tem uma probabilidade muito boa de ter lucro. Por isso, meu objetivo para amanhã é encontrar um padrão, provavelmente no rompimento de um suporte e entrar vendendo com alvo para 103.200 pontos. E a partir daí, dependendo da movimentação, a gente verifica se realiza parcialmente a operação e deixa de seguir continuando baixa. Ou fechamos tudo e esperamos o mercado decidir o próximo movimento. Bem, pessoal, essa informação de hoje, mostrando o nosso objetivo, eventual rompimento deste canal de alta no tempo gráfico de 15 minutos. Uma operação que pode gerar 400 a 500 pontos, caso de fato ela ocorra amanhã. Até o próximo vídeo, pessoal, qualquer dúvida, é só postar aí no comentário. E bons estudos para todos.